O Santos começou alternando empates e vitórias até disputar o primeiro clássico com o São Paulo. Mesmo na reserva, o centralante Serginho, que voltava ao Santos pela terceira vez, se transformou no principal personagem da partida, vencida pelo São Paulo por 1 a 0. Depois da derrota, o Santos despencou na classificação e praticamente deu adeus às chances da conquista do título. O grande triunfo do time da Vila em 90 foi a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1. O destaque daquele jogo foi o japonês Kazu, que hoje joga na seleção do Japão.